Remy Vila Nova se enfrenta às 18h deste domingo no Mangueirão, pela quarta rodada da Série C. O Leão busca a liderança, enquanto que o Vila quer voltar ao G4. Queres saber mais sobre as equipes? Então, espia só! O jogo vai ser transmitido pelo Dazon. Podes acessar a plataforma clicando no link da descrição. Caso seja a tua primeira adesão, a tua primeira conta, tu ganharás 30 dias grátis. Então não perde tempo e clica logo aí no link. Antes de tudo, deixa teu like, teu gostei, teu joinha, te inscreve no canal se for de novo aqui. É só clicar em se inscrever, é totalmente de graça. E comenta aí teu palpite, quanto achas que vai ser esse jogo? Manda aí embaixo. O Remo, mandante da partida, tem 3 jogos na Série C, com 2 vitórias e 1 empate. O Leão venceu ao Jacuipense fora, de virada por 2x1. Pelo mesmo placar, bateu o Ferroviário em casa. E na última rodada, ficou no 0x0 com o Imperatriz, lá no Maranhão. Com isso, o Leão ocupa a segunda posição do Grupo A, com 7 pontos. Foram 4 gols marcados e 2 gols sofridos. 3 dos 4 gols do Remo foram com a bola rolando, sendo que de maneiras diferentes. Aproveitando o rebote, atacando rapidamente, a partir de um tiro de meta e outro atacando mais organizado. O outro gol foi de um levantamento na área em cobrança de falta. Os 2 gols sofridos do Leão também foram diferentes. O primeiro foi um cruzamento da intermediária e o segundo, um pênalti cometido contra o Ferroviário. Nessa Série C, o principal destaque é Eduardo Ramos. Dos 4 gols, ele marcou 2 e participou de outro, dando assistência. O atleta, na volta durante a pandemia, tem 5 gols em 6 jogos. Outro jogador que participou de gols foi o Lucas Siqueira, marcando um deles e dando outra assistência. O Vila Nova também tem 3 partidas. Começou empatando fora de casa em 1x1 com o Manaus, venceu passando em casa por 2x0 e tomou uma sapecada do Ferroviário, ao perder no Ceará por 4x0 na última rodada. Dos 3 gols marcados, 2 se originaram em contra-ataques, sendo um resultando em um pênalti. O outro foi de bola parada, em uma falta levantada na área. Já os gols sofridos foram diferentes. Ao todo, sofreu 3 gols de bola parada e 2 gols de bola rolando. Na bola parada, foi um levantamento em falta, um pênalti que se originou de um lateral cobrado e uma cobrança de falta direta para o gol. Com a bola rolando, o Vila Nova sofreu gol de ataque organizado e sofreu um outro perdendo uma bola no seu campo de defesa. Ninguém se destacou tanto quanto Eduardo Ramos, mas alguns jogadores tiveram destaque sim. Manuel Biancucci deu uma bela assistência, gerando um contra-ataque que resultou um gol de Lucas Silva. Enam fez gol de pênalti, mas foi ele quem deu o passe para o contra-ataque que resultou na penalidade máxima a favor do seu time. O zagueiro Rafael Donato marca um belo gol de cabeça, mostrando sua qualidade no jogo aéreo. Vamos para as prováveis escalações de Remo e Vila Nova. O Remo conta com vários retornos, mas deve manter a base com Vinícius, Jansen, Mimica, Fredson e Marlon, Djalma, Gelson, Lucas Siqueira e Júlio Rush, Charles e Eduardo Ramos. O Vila Nova conta com o Alain Mineiro, mas o jogador deve ficar no banco. Então o Tigrão deve vir com Fabrício, Lennon, Adalberto, Donato e Mário Henrique, Derli e Dudu, Rodrigo Alves, Biancucci e Lucas Silva e Enam. Remo e Vila Nova se enfrentaram oito vezes na história, com uma larga vantagem do Remo. Em jogos oficiais, o Vila não vence desde 1979, quando bateu o Leão em casa por 2x1. Mas só foram sete partidas desde então, com quatro vitórias do Remo e três empates. Último confronto entre os times foi na Série B de 2006. Em Belém, o Remo venceu por 4x1. E aí, quem tu achas que vence esse jogo? Comenta teu palpite aí embaixo. Lembrando que a partida vai ser transmitida no Dazone. Então, para acessar, é só clicar aqui no link da descrição. Se não tens conta e for criar tua conta pela primeira vez, ganhe as 30 dias grátis. É isso galera, valeu, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.